Fala pessoal, sou o Bob Max, dessa vez a gente vai voltar lá pro Dib em Mairi, porã, vai ter um evento bem eficiente lá E a gente vai colocar lá pra cobrir isso aí e ver como é que é que vai ser Vai ser um rapelzinho, provavelmente vai ser de 40 e 70 metros Dessa vez eles não estão catando 108, mas eu acho que o rolê vai ser da hora, então bora lá Tô esperando uma galerinha chegar aí, eu vou com o Alan mais 4 pessoas, então vamos esperar o pessoal chegar aí Pra gente colar lá e... vamo lá Opa pessoal, a gente tá chegando aqui Agora a gente vai sentindo o Dib, vamos ver se vai ser um rapel legalzinho pra gente aí E aí pessoal, a gente já chegou aqui, tamo aqui de novo Ó que a gente já tá descendo ali ó, ó o Mago ali ó Ah moleque, a gente já tá aqui no Dib de novo, vamos ver se o pessoal aí, o rolêzinho da horinha E aí E aí E aí E aí Galerinha já montou ali no canto A gente tá vendo se o pessoal vai descer ali Ou se eles vão deixar armar lá em cima também Ali já tô vendo que tem outro pessoal lá No 70 e lá no 78 não tô vendo ninguém Então não, tem um pessoalzinho lá em cima também Vou tentar dar um pulo lá, ver se quem quer Que tá lá em cima, ver se é alguém conhecido ou não Que tá lá em cima, ver se é um pulo lá, ver se é um pulo lá E aí E aí E aí Música Bom pessoal, tem mais uma galera que vai descer lá ainda Tentar pegar umas imagens legais de baixo pra cima A gente só fez o rapézinho com o pessoal A galera tá fazendo um churrascão lá em cima, vocês devem ter visto aí Da hora, foi bem bacana E na semana que vem, vou tentar trazer uma nova trip pra vocês aí Dessa vez lá em cima aqui, ó O bagulho vai ser frenético, então Não esquece de sempre deixar o like aí, compartilhar os vídeos aí pra ajudar E a gente sempre trazendo novas trips pra vocês, beleza? Vamos que vamos Música 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 Música